A OTAN sempre foi, na verdade, o porrete para impor determinadas políticas. Vamos pegar, por exemplo, vou te dar um exemplo que é bem elucidativo do que é a OTAN. A guerra da Yugoslávia, em 1999. A Yugoslávia não interessava, a Europa era um país grande, não interessava, eles queriam rachar, eles racharam, financiaram uma guerra civil ali e acabaram com o país. Tanto que o Sérvio, até hoje, é pé da vida com a OTAN. Quem que está por trás da OTAN? Quem que comanda a OTAN, de verdade? São os países ou são grupos oligárquicos, sei lá? Eu vou te dar um exemplo. Você pega esse secretário-geral da OTAN, os vem aí, aquele norueguês lá. Vai ver a carreira dele. Sabe onde ele fez carreira? Entidades ambientais, bilionárias e bancos. Isso responde quem é que comanda a OTAN? Entendi. Então são os bancos. Exatamente. Ah, os grandes conglomerados financeiros, né? BlackRock, essa... Pode crer, BlackRock, inclusive, tinha porcentagem do Twitter lá. Tem, eles são donos disso aí tudo, cara. Esses caras aí, Elon Musk, essas coisas, o pessoal... Ah, o Elon, pô, eu acho engraçado. Tem umas coisas que eu não consigo entender. Os caras acharem que uma pessoa que fez uma fortuna dessa daí, que aparentemente fez, né? Que eu acho que ele é um testa de ferro, mas o pessoal vai contestar. Que esse cara é um bem-fazejo, é uma nova madre Tereza de Calcutá, o novo São Francisco de Assis. Para, acorda, pessoal, pelo amor de Deus. Ele é um capitalista, né? É, lógico, eles não estão nem aí. Ah, eles vão trazer liberdade? Vão nada, cara. Você acha que essa compra do Twitter não vai trazer liberdade de expressão? Mais? Porque, tipo, quem estava no comando do Twitter, estava nessa agenda de querer calar as pessoas, censurar posts e... Tanto que, tipo, eu, depois da compra do Elon Musk, eu acho que a minha taxa de pessoas que se inscrevem no meu Twitter aumentou drasticamente. Olha, Monark, eu vou te dizer o que eu penso. Eu acho que não interessa a liberdade e a consciência para esses grupos. Porque se isso acontecer, essas instituições caem. Não, eu concordo. Mas é que o Elon Musk comprou uma briga com esses grupos, né? Porque o Twitter já era desses grupos, a BlackRock já era dona do Twitter e deixou de ser. Imagino que ela não ficou feliz com isso, entendeu? E quem é o dono do Elon Musk? Em teoria, ele é dono dele mesmo, né? Pelo menos no papel ali... Bom, ele ganha muito dinheiro da NASA, né? Bilhões e bilhões da NASA. Ele é contractor do Pentágono, né? É meio difícil. Olha, eu acho... Na minha cabeça, isso pode ter sido feito para limpar a barra do Twitter, que não estava muito boa desde o Trump. Pode crer. Para limpar a barra do Twitter. O que eu acho também que não vai mudar nada. Porque já surgiram outras redes alternativas aí. Eu acho que toda hora vai surgir uma rede nova. Vai chegar uma hora que os caras vão jogar a toalha quanto a isso. E a gente vai para ditaduras mesmo. Aí mesmo? Eu acho. Ditaduras aqui, assim, no Brasil. Não, geral, cara. Na Europa mesmo, você já foi no Canadá. Olha o que aconteceu no Canadá. Você acompanhou aquele caso dos caminhoneiros lá? Eu vi, eu vi. Do Macron? Sim. Aquilo é uma... Aqui, Shaquille, o cara entra na tua conta, cara. E tira tua grana. Você apoiou o caminhoneiro, o cara entra ali. Ô, Monarque, você é um cara que mais do que qualquer pessoa que está nos assistindo sabe o que é o peso de uma ditadura. Você viu o que você passou. O diabo que você passou. Então, esses caras têm muita força. Tem cara pregando coisa muito pior aí. Coisas horríveis. Horríveis. E que ficam por ali. Pedofilia está quase institucionalizado na internet. Está quase institucionalizado. É uma realidade. E os caras aceitam isso. Eu não vejo pedofilia estar ligado na internet, bombando assim. Bombando não está, meu camarada. Mas falta muito pouco, né? Falta muito pouco. Porque hoje em dia você não vê mais o pedófilo ser execrado. Mais ou menos. Bom, se bem que rolou os casos de... O povão, sim. O povão execra. Mas esses caras que fazem as cabeças, não. Eu acho que essa turma, se eles puderem acabar com a família, se eles puderem acabar com o Estado, se eles puderem acabar com as pessoas conscientes, eles vão fazer. Eu acho que se eles puderem, eles vão fazer. Agora, eu acho assim também. Vamos voltar ao caso do Elon Musk. Eu acho que o Twitter estava mal das pernas, por causa do Trump, principalmente. Porque censurou o Trump. E os caras falaram, não, bota o Elon Musk. E a gente dá uma mudada, libera alguns aí. Mas, por exemplo, um cara que eu não vi voltar. Eu não vi o Pep Escobar voltar. Eu não vi... Tem um influenciador americano que ele fala muito sobre a guerra da Ucrânia. Esqueci o nome dele agora. Eu não vi ele voltar. Eu não sei. Sinceramente, eu não... Até porque eu não esquento muito a cabeça com o Twitter, não. Mas o Twitter é muito influente, né? Ele move muito o discurso público, né? Infelizmente. A maior parte do meu pessoal, eles vão mais no YouTube, no Telegram. E eu estou forçando mais agora para cima do Telegram, porque eu acho que, por enquanto, ainda está mais independente. E outra também... Para aquilo que eu quero fazer, o Twitter não serve. Eu gosto de, assim... Eu gosto do vídeo de seis minutos, sete minutos, de uma live, de uma hora. As lives que a gente faz lá no canal, às vezes maior. O Twitter, para mim, já não... Ah, o Twitter não tem como fazer live mais, né? Não tem... Não, e eu gosto de explicar. Eu mostro mapas, a gente mostra, às vezes, o armamento, uma foto, uma foto que diz bastante aí. Mas eu penso da seguinte forma. Não sei se vai mudar algo. Eu não estou esperançoso, não. Eu não estou esperançoso. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que a gente está assistindo? Você está assistindo o mundo que você nasceu, ele está se desintegrando. Você vai morrer num mundo diferente daquele que você nasceu. Eu nasci na Guerra Fria. Eu vi a ordem unipolar americana, a hegemonia americana, de 91 até 2010, por aí. Eu estou vendo ela morrer e nasceu uma nova ordem. Acho que eu vou morrer nela. Mas você, provavelmente, vai viver nessa nova ordem que está começando. Talvez morra em outra. Talvez venha uma nova aí. A gente não sabe. Mas o fato é que essas corporações... Eu acho que ninguém está sabendo lidar com essa liberdade de opinião que nós temos hoje em dia. Nenhum regime sabe lidar. É verdade. Isso é muito problemático para você controlar a narrativa. Antigamente, a Globo, todas essas grandes empresas de mídia, elas literalmente controlavam o que as pessoas pensavam. Hoje não dá mais. Não dá mais. É impossível. Hoje qualquer maluco igual eu pode só vir falar o que eu penso aqui no meu programa e as pessoas vão assistir. E dar voz a outros répteis como eu aí que vão bagunçar a cabeça no pedido. Isso que é bom, né? Sim, é maravilhoso, né? Isso que é bom. E eles estão tentando impedir. Mas por isso que eu fico um pouco esperançoso com esse negócio do Elon Musk. Porque pelo menos no discurso dele, o discurso é bom. Entendeu? O que ele vai fazer de verdade, temos que ver. Porque a compra do Twitter só vai... Eu quero ver, mas eu achei ele esquisito, eu não sei. Sinceramente, ô Monark, o problema todo meu é o seguinte. Como a gente está muito rodado, a gente já fica esperto. Fica desconfiado. Mas tomara, tomara que ele mude tudo isso, que o Twitter mude, etc. Mas eu não estou vendo grandes alterações, não. É que agora ele ainda não tem controle do Twitter, né? Porque a compra tem que ser aprovada pelos mecanismos de regulação lá dos Estados Unidos, tal. Ele só vai ter controle mesmo do Twitter no final do ano. Que é quando ele meio que pega a chave do Twitter na mão, entendeu? Então, até lá a gente não vai conseguir ver muitas mudanças, porque ele realmente não está no controle. Mas, sei lá, eu também tenho um pé atrás. O Elon Musk já fez umas paradas meio esquisitas, tá ligado? Teve esse negócio das criptomoedas, né? E ele ganhou muito dinheiro meio que enganando as pessoas. Tipo, ele falava, não, não, agora eu vou investir pra caralho nessa criptomoeda aqui. Aí todo mundo colocava dinheiro pra caralho. Aí ele pegava e tirava todo o dinheiro, lucrava pra cacete. E as moedas iam lá pra baixo, entendeu? E as pessoas acreditam que esse cara vai ajudá-las. Então, é pra se ficar desconfiado. Vai na fé. É pra se ficar desconfiado. Vai na fé. O ser humano gosta de ser enganado. Nós adoramos falsos profetas. A história da humanidade é uma caminhada infinita em direção ao abismo, seguindo falsos profetas. Sempre fomos assim. Pode crer. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá.